Stephanie Toso, da Climatempo, tá com a gente pra falar sobre essa semaninha aqui, pré-carnaval, já teve um monte de blocos, 200 blocos nesse fim de semana, teve chuva, a galera quer saber como fica essa semana aqui, especialmente aqueles foliões que vão pros bloquinhos ao longo da semana e também pro fim de semana, já dá pra gente falar em detalhes, Stephanie, bom dia pra você. Bom dia, bem-vinda de volta, Sheila, bom dia pro Megali, pra Carla, pra todos. Olha, nós vamos ter uma semana muito típica de verão aqui pra São Paulo e com muita atenção pra chuva, vai ser uma semana quente, com muito sol, com temperaturas que vão passando dos 30 graus, mas tem essa condição pra chuva em toda a região metropolitana e é aquela chuva que preocupa, porque quando vem, vem com forte intensidade, tem ocorrência também pra raios, pra alguns ventos moderados e aí o potencial de transtornos aumenta. Então, hoje mesmo a capital já começou a segunda com muito sol, a nossa temperatura, ela segue em elevação, então temos em média 21 graus, nossa máxima pode chegar a 30 e aí pro final do dia tem condição pra pancadas por aqui. Ainda é uma chuva que pra cidade de São Paulo, ela vai acontecendo de forma mais irregular, só que pro interior e pro litoral aperta em alguns momentos, então tem até o risco pra alguns temporais localizados. Até sexta a gente continua com essa mesma condição, e aí com destaque pra nossa temperatura máxima que vai ficando cada vez mais alta pros próximos dias. Então hoje chega a 30, amanhã já máxima de 31, até a sexta a gente volta a ter aquele calorão de 32 graus. E aí pro fim de semana, por enquanto, a gente tem essa condição também pra alguns temporais por aqui. Bom, de olho na chuva, preocupação com alagamentos, né, raios, enfim. Oi, Stephanie, tem uma galera querendo saber do litoral. Dá tempo da gente falar, Ká? Dá. Rapidinho, litoral, carnaval no litoral. E aí, Stephanie? Acho que eu caí de novo. Você caiu? Cuidado, meninas. Não, não caiu, Stephanie, você tá aqui. Você caiu na classe de cheio? Não, você tá aqui. Caiu. A gente tinha de falar, caiu. Caiu onde? Caiu na classe? Caiu na malha fina? Não. Peraí. É, não sei o que aconteceu. Você caiu na malha fina? Ela caiu de novo. Stephanie volta mais tarde no Band News São Paulo, então, respondendo as dúvidas, tem encomenda aqui? Já tem ouvinte mandando. Virou uma coqueluche, né, esse negócio de encomenda pra Stephanie. Essa é das antigas. Virou, pegou, né? 10 pras 10 da manhã, a Stephanie responde aqui essas perguntas.